Sou Lucas Oliveira, sou músico há 15 anos e essa música que eu vou tocar aqui eu fiz especialmente para um festival da canção de Tatuí que ela ganhou como aclamação popular lá, por isso que é bom ter amigo Ela chama-se Chagas em Vão Eu fiz para uma cantora cantar lá, a Daniela Domingos e ela fez a interpretação dela que foi muito legal e preparei um arranjo um pouquinho diferente para fazer aqui hoje Fulegem do ar Fulegem Fulegem do ar Fulegem do ar Digo não Não lhe devo nada e com razão Até lhe agradeço os dias de prisão Dessa cela que outros chamam de paixão E dói muito de lembrar da conclusão De causar aos meus sentidos confusão Mesmo assim ainda levanto Mas sem Ter chão Mas disse sim Não me pareceu na hora tão ruim Lábios doces e o seu corpo contra mim Misturando o cheiro doce de jasmin Ao que parecia os céus com querubins Mascarando tudo o que estava por vir Sem cuidado fui cavando Meu próprio fim Tua palavra foi o pego Tua voz foi o martelo E hoje fico bem Mas eu ainda bem me lendo Do teu cheiro e do teu jeito De me olhar Quando querias mais um beijo Quando querias mais um beijo Machucou Ficou marcado e E E Mas disse sim Não me pareceu na hora tão ruim Lábios doces e o seu corpo contra mim Misturando um cheiro doce de jasmin Ao que parecia os céus com querubins Mascarando tudo o que estava por vir Sem cuidado fui cavando Meu próprio fim Tua palavra foi o prego Tua voz foi o martelo E hoje fico bem Mas eu ainda bem me lembro Do teu cheiro e do teu jeito de me olhar Quando querias mais um beijo Machucou Ficou marcado e Hoje fico bem Mas eu ainda bem me lembro Do teu cheiro e do teu jeito de me olhar Quando querias mais um beijo Machucou Ficou marcado e Tudo em vão Machucou Ficou marcado E tudo em vão Machucou Ficou marcado Fuligem no ar Música para os olhos Fuligem no ar Fuligem no ar